Sabe o que é felicidade? E essa incessante busca, às vezes, faz com que a tal felicidade nunca seja alcançada? Bom, respondendo já de antemão, eu digo, não sabe o que é? A filosofia nunca encontrou uma definição completamente satisfatória e por isso os filósofos continuam arriscando. O fato de não ter encontrado uma definição satisfatória não significa que se deva parar de dar definições, não. É errando que vamos aperfeiçoando. O fato de não conseguir definir felicidade de maneira satisfatória também não deve eliminar a preocupação do espírito. Porque é claro que todos nós buscamos a felicidade mesmo não sabendo direito.